A cada 30 reais em compras de produtos infantis de seus personagens favoritos e riachuelo, você escolhe um destes brindes exclusivos. Você tem a missão de colecionar os copões secretos que o Bob's acaba de lançar. É a Operação TriKids KND, a turma do bairro. Passe no Bob's, peça um TriKids que agora tem mocinho de sobremesa e leve um dos 5 copões secretos. Dia das Crianças C&A. Na compra de 3 peças do infantil, você ganha um brinde incrível para o seu filho e a 4ª peça grátis. Venha brincar na C&A. Chegou a água de coco feita com 100% coco verde brasileiro. Quero Coco Kids, do coqueiro para lancheiro do seu filho. Fica domingo às 9 da manhã no Cartoon Network.